Olha gente, o que é peixe morto? Tô com uma lesão ali, ó. Ó, a margem do rio. E dentro, e aonde é dentro da mata do rio. Olha lá, o tanto de peixe grande. O tanto de peixe morto. É trem... É coisa que a gente não tem noção. Olha, o que é peixe morto, gente. Gente, olha o que é isso, ó. Ó, ó. Olha o que é peixe morto. Olha o cascudinho morto, cara. Olha, nas margens do rio. Olha o que é peixe morto, gente. Tem até um velho morto, cara, do lado do pacu. Olha. Isso não é brincadeira não, o rio tá fedendo. Ó, o rio tá fedendo. Olha o tamanho desse pacu. Olha. Tamanho. Olha. Olha aqui os peixes, gente. Olha lá. Pra dentro do mato aí é só o que tem. Olha. Olha, cada piau. Olha. O que é peixe morto. O resumo do dia encontra-se aqui na sede da SEMA do estado de Mato Grosso. Ocorre que tem circulado em redes sociais um vídeo que tem chamado a atenção muito negativamente de todos. com mortandade muito alta de peixes ali na região do Pantanal, conhecida também como região da Bahia do Presidente. E é por isso que o resumo veio aqui na SEMA para ouvir o Jean Hauss. Ele que é coordenador de fiscalização de fauna. Jean, prazer recebê-lo aqui no resumo. Um vídeo que entristece a todos. Mas explica qual é a posição da SEMA mediante o fato. Nesses últimos dias nós temos recebido esses vídeos que mostram a mortandade de alguns peixes na região do Pantanal. De imediato já procuramos tomar conhecimento do que está acontecendo. E assim, após levantamento com moradores ribeirinhos da região, proprietários de pousadas da região, chegamos ao conhecimento que tudo indica que ocorreu essa mortandade em razão do fenômeno conhecido como adequada. Com a subida das águas, decompõe aí o material vegetal, diminui a oxigenação das águas e acaba gerando essa mortandade. Jean, essas águas, esses rios, são aqui na região de Poconé, do Pantanal? Isso, justamente. Região de Poconé, ali, Barão de Melgaço. E, Jean, qual é a providência, digamos assim, que a SEMA, o que cabe a SEMA fazer nesse fato? É, pela informação que nós temos, esse fato teria ocorrido no começo de mês de dezembro, né? Então ele não está ocorrendo agora, né? Por se tratar de um fenômeno natural, nós temos que acompanhar a ocorrência apurável, sobre o fato, a incidência disso na atual conjectura, né? Mas a SEMA foi lá, deu uma olhadinha, em loco, agora, recentemente, conversar com as pessoas? Sem dúvida. Nos últimos dias, agora, nós patrulhamos toda aquela região do Pantanal, inclusive em razão da abertura da pesca, né? E não presenciamos situação de mortandade. Então isso confirma também que tem ocorrido aí no começo do mês de dezembro, aí, de 2018. Qual é um contato, digamos assim, Jean, que algum ribeirinho possa ter com a SEMA, fazer até uma denúncia? É, justamente. Se deparando com estações semelhantes a essa, manter contato aqui com a ouvidoria da SEMA, né? De imediato, a nossa fiscalização vai estar presente no local e tomar todas as providências que forem necessárias.